E aí galera do canal, tudo bem com vocês? Vamos aqui ó, localização do chassi do motor de uma carava comodoro Bloco do motor, tá? Vocês vão olhar aqui do lado do passageiro A base voltada pra cima, tá? Tá? Fácil acesso, não tem nada aqui obstruindo Vai ser um dos mais fáceis que vocês vão encontrar aí, ó Tá? A base tá voltadinha pra cima, eu fiz uma limpeza aqui pra facilitar Mas o que eu quero mostrar pra vocês na verdade, isso aqui é a numeração do chassi Você tá acostumado com aquela plaqueta na porta e metade da numeração? Esquece! Tampa, rosqueada, tem que tirar fora Macaco, tá aqui ó Vocês vão ver, a hora que vocês abrirem o macaco vai estar preso aqui Vocês tem que soltar essa peça aqui também, tá? Tirar o macaco fora E aí vocês vão levantar aqui o feltro, ó Tá vendo? Esse aqui já é novo Ele já tem os 17 dígitos Já é o padrão dos 17 dígitos marcados na lata Tá? Tá vendo aqui ó, o macaco cobre ele Mais essa tampa Tem que disparafusar Soltar aquela peça que prende o macaco Pra vocês terem acesso à numeração do chassi, tá? Então, se vocês não acharem a plaqueta lá Foi um modelo mais novo Tá aí a dica pra vocês, ó Galera, brigadão Se inscrevam aí no canal E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo